Vidraceiro é preso suspeito de aplicar golpes. Quem vem contando essa história é a Mônica. Mônica, que história é essa? Conta pra gente. Pois é, Jaqueline. Acho que todo mundo aí na TV, em casa, já passou por uma situação dessa, de um prestador de serviço vai, recebe o dinheiro e de repente enrola demais pra entregar, às vezes até não entrega. Eu já caí numa situação como essa. Só que esse era contumaz, viu? Esse vidraceiro aí, que também se passava por marceneiro, instalador de calhas, é o Edenilson, ele é de Santa Catarina, lá ele já tinha registro desses crimes e começou a aplicar isso aqui também. E foi preso em senador Canedo, mas ele vivia mudando de lugar. Eu vou conversar agora com o delegado que está à frente dessas investigações, que é o doutor Daniel José de Oliveira. Boa noite, delegado. Ele fazia como? Ele conquistava a primeira confiança dessa clientela? Ele tinha realmente uma vidraceira e depois começava a aplicar? Boa noite. Sim, esse vidraceiro, que oferecia serviço de calha, marcenaria, ele costumava se estabelecer em uma certa região, ganhava confiança ali das pessoas, criava uma certa clientela e negociava serviços. A maioria já tinha um adiantamento por esse serviço, ele não passava recibos, nem documentava nada, falava que bastava o fio do bigode para tudo se resolver, mas depois que ele recebia esses adiantamentos, ele não entregava o serviço. E depois que ele colecionava ali uma certa quantidade de vítimas, que ele já estava queimado na região, ele se estabelecia em outro lugar. Tanto é que, quando a gente começou as investigações, ele estava em uma vidraçaria no centro de Goiânia. Porém, quando a gente foi cumprir a ordem judicial de prisão, ele já estava em uma vidraçaria em Senador Canedo. E ele visava, sobretudo, os idosos, que são pessoas que levam mais na boa fé esse tipo de situação? Sim, o caso que a gente começou, e depois a gente foi ver que tinha esse tanto de vítimas, começou em relação a idosos, ali de Goiânia mesmo. E, assim, os idosos geralmente são o alvo maior de estelionato, mas a lei também, ela traz uma penalidade maior quando o crime é cometido contra idosos ou pessoas vulneráveis. Dá para estimar, doutor, o prejuízo que ele deu para essas pessoas? Não, a gente ainda não tem essa condição, até porque a gente já levantou que, por enquanto, pelo menos 80, mais de 80 pessoas já se envolveram nessa situação. A gente, inclusive, está fazendo a divulgação do nome e da imagem dele, porque, dada essa grande quantidade de pessoas, é muito provável que existam várias outras vítimas. Muitas vezes a pessoa não sabe que foi vítima de um crime, porque o estelionatário, ele também é bom de papo. Ele ali vai criando uma situação ou outra para justificar esse atraso. Mas, no caso dele, a má fé era evidente, dada essa quantidade de vítimas, inclusive, ele já tinha sido preso duas vezes em razão de procedimentos de Santa Catarina. Então, se houver mais vítimas, mais pessoas que negociaram e não receberam o serviço que foi acordado, a gente vai receber essas pessoas e tocar o procedimento investigativo. Reforçando, então, é o Edenilson Alexandre Rosa, ele tem 47 anos de idade, e ele apresentava esse mesmo nome ou ele chegou a usar nome falso? Não, ele apresentava esse mesmo nome. Então, quem tiver notícias aí, ele já está preso, já vai cumprir por essas vítimas que ele fez, mas quem estiver assistindo e também foi vítima, é bom denunciar, porque pode aumentar essa pena? Sim, a gente está aqui à disposição na DEIC. O que é necessário é que a pessoa traga ali os comprovantes do prejuízo que ela sofreu. Há um comprovante, um extrato bancário com pix, remetido, recípro, que ele não costumava passar, mas geralmente a pessoa vai, geralmente há algum pix, era essa a... sim, sim. A Jaqueline quer fazer uma pergunta para o senhor? Pois não, Jaque. Mônica, vamos frisar mais esse caso. Eu sei que tem muita gente em casa agora na dúvida. Será que eu caí nesse golpe? A pessoa está esperando ali para ele prometer eu voltar e não voltou. Como que era o Modis Operandis? Como que ele agia nesses crimes, Mônica? Vou repassar a pergunta então. O doutor, o senhor tem detalhes de como ele fazia? Geralmente era isso, ele pedia um sinal, uma entrada, dizendo que precisava ir comprar o material, aí começava a demorar, chegava a entregar alguma coisa para alguém para não chamar atenção? Como que ele costumava fazer? Sim, ele pegava um valor a título de entrada ou de sinal, e depois, quando acontecia algum problema, se ele desconfiasse que aquela pessoa poderia levar o caso à polícia, denunciar, muitas vezes ele fazia algum acordo. Então, a gente teve muitas dessas situações de pessoas que, inclusive, procuraram, registraram a ocorrência, mas que depois falaram, ah, não, ele já acertou com a gente. Então, sim, mas várias pessoas que ele supunha que não aconteceria algum problema, ele deixava de efetuar esse acordo. Agora, a orientação da polícia, é toda vez que for contratar um serviço, seja ele de que espécie for, tem que ter um CNPJ, tem que ter um documento, um recibo, uma nota fiscal, essa questão de só na base da confiança é muito arriscada? É muito arriscada, ainda mais se for de alguém que a pessoa não conhece, né? Alguém que se estabeleceu ali recentemente, a pessoa tem que ver se esse prestador de serviço, ele está estabelecido ali de fato há muito tempo. Porque, por exemplo, nessa vidraçaria que ele estava, ele comprou essa vidraçaria e o nome, a fachada, estava tudo ali em relação ao proprietário antigo. Então, muitas vezes a pessoa pode achar, essa aqui já está estabelecida há muito tempo, mas quem está ali não é a mesma equipe, não é o mesmo dono de atualmente. Então, o principal é checar a procedência do profissional. E, claro, se cuidando de pagamento, é sempre bom ter a documentação disso, não só o extrato, mas também ali um contrato simples de prestação de serviço, informando em quanto tempo vai ser prestado, qual tipo de material, essas circunstâncias todas, é sempre essa cautela, nunca é demais. Até porque, mesmo com a prisão dele, a polícia pode impedir novos golpes, mas é muito difícil a pessoa recuperar esse dinheiro. O dinheiro, depois que vai embora, em todos os casos de estelionate e fraude, é muito difícil de ser recuperado, porque a pessoa não vai deixar aquele dinheiro parado, ela não deixa na conta dela, ela pulveriza esse dinheiro para outras contas, ela saca. Então, o mais importante é a prevenção. Muito obrigada pelas informações, a gente agradece, então, a participação do delegado. E é isso, quem estiver vendo a foto, reconhecer o nome, passou pela mesma situação, corre aqui na DEC e registra essa ocorrência, Jaque. Obrigada, Mônica. Obrigada, Polícia Civil.